Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu me chamo Isaac Mota e hoje eu vou fazer um tutorial completo e passo a passo para você que é iniciante no WordPress e pretende instalar e configurar o plugin YouArch SEO. Se você não sabe, o SEO é, na verdade, um dos fatores mais importantes para que o seu site fique nas primeiras posições do Google quando alguém pesquisa algo relacionado ao seu site. Então, na verdade, eu estou te passando aqui uma mina de ouro. É claro que o plugin YouArch SEO é um plugin bem conhecido e funciona muito bem, eu tenho utilizado ele há muito tempo, ele vai te ajudar, mas ele não é tudo, tá bom? Vou deixar esse disclaimer aqui, que muitas pessoas falam, eu já tenho outros vídeos onde eu configurei esse plugin, elas falam, Isaac, eu fiz toda a configuração, mas ainda não consigo encontrar meu site. Não é bem assim, tá? Esse aqui é um dos passos, tá bom? Então, vamos lá para a tela do computador que eu vou te mostrar passo a passo como instalar e configurar o plugin YouArch SEO para seu site WordPress. Vamos lá? Bom, como eu sempre falo e peço, se inscreve aqui no canal, porque o que eu tenho para te oferecer, em troca disso, são conteúdos do meu melhor sobre sete anos de experiência em WordPress, e criação de sites, manutenção e criação de servidores, dentro de outras coisas. Tá bom? Então, se inscreve, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São dois vídeos semanais que vão te ajudar com tutoriais, passo a passo, dicas, novidades sobre sites de forma geral. E tem um grupo do Telegram também, lá a gente fica mais junto, onde você pode até conversar com outras pessoas do mesmo ramo. Tá bom? Então, o link está na descrição. E também, quando eu falar aqui algumas coisas sobre links, estarão todos na descrição. E você pode perceber que esse é um vídeo um pouco longo, e é necessário, e eu já faço um disclaimer que eu fiz no começo e repito. Vou ser redundante aqui. Esse é um vídeo para iniciantes. Tá? Eu vou te mostrar passo a passo. Eu vou explicar tudo o que eu estou fazendo. Se você gosta desse tipo de vídeo e quer aprender de verdade, então fica até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você já sabe, talvez fique um pouco maçante para você. Mas vamos lá. Fique. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Independentemente dessa situação, deixe seu like. Isso vai me ajudar a manter o canal vivo e trazendo bons conteúdos semanalmente sobre sites. Agora sim, vamos lá para a tela do computador. Olha só, o primeiro passo é você vir aqui e saber mais sobre esse plugin, tá? E o Arte SEO é um plugin sensacional, tá bom? Você vem aqui e ele te dá várias dicas. É lógico que é tudo em inglês, né? Mas basta você traduzir aqui com o Google Tradutor, né? Que você pode aprender muitas coisas também, tá bom? E ele tem a versão gratuita e a versão paga. Então, a versão gratuita já ajuda bastante. Se você quiser a versão paga, basta você adquirir, tá ok? Eu vou utilizar a versão gratuita, que já é bem completa, tá? Bom, vou voltar aqui para o meu site. Olha só, esse é o meu site. Eu dei uma repaginada nele aqui, ficou bem legal. Ainda estou terminando, né? Porém, eu já vou instalar o plugin de SEO, né? Que é chamado Ioast SEO, o plugin de SEO para o WordPress. Então, vamos lá. Você já tem que ter um site, tá bom? Antes de a gente começar lá, fazer as coisas, você precisa de algumas coisas que são importantes para o seu site ter um bom desempenho no posicionamento. Um, tá? Um dos passos é você ter uma boa hospedagem, tá? Se você entrar aqui na Hortiger.com.br barra Mezak Mota, olha só, por que eu sempre estou indicando a Hortiger? Porque o custo-benefício dela está muito, muito bom. Pode colocar 100 sites, 100 gigas de armazenamento, até 25 mil visitas. Aí você pode falar, Mezak, mas eu já tenho. Às vezes você está insatisfeito. Ou mesmo, você quer criar um novo projeto. Por que não fazer um teste nessa nova hospedagem que eu estou indicando? Por dois motivos, tá? Um, pelo custo-benefício. Elas entregam bastante por causa disso aqui, ó. Aceleração Wordpress. Eles utilizam Lightspeed Cache, que é um sistema de cache do próprio servidor. Fica um avião no seu site. E essa questão da velocidade é muito importante para o SEO, tá bom? Não é só você instalar o plugin de SEO. Existem outros fatores. Então, essa hospedagem pode te ajudar bastante. Ó, e-mail grátis, SSL grátis, né? HTPS também é um fator de SEO. Você ganha um domínio por um ano, tá? Você ganha, acho que é 250 reais de crédito aqui do Google Ads. Lagoa de Bando ilimitada, Wordpress gerenciado, tem 30 dias de garantia, tá bom? Eu vou clicar aqui, ó, para você ver, porque eu vou te mostrar que tem como ficar mais barato ainda. Se você clicar aqui, ó, em possuir um cupom, você pode digitar MESACMOTO, tá? E coloca aqui, ó, mais. Você vai ter um desconto, olha só. Coloca aqui um ano. E quanto maior o tempo, maior o desconto, tá, ok? E você pode pagar aqui por qualquer um desses formas de pagamento. E por que que eu sempre falo da host aqui? Porque realmente funciona, tá? E tem ajudado o canal bastante. E mais do que isso, tá? Eu tenho utilizado. E tem sido muito bom para mim, tá? Então, vamos lá. Plugins. Vamos adicionar agora, instalar o plugin. Deixa eu aumentar aqui o zoom, para ficar fácil para você ver. Plugins. Adicionar novo. Lembrando, eu vou te dar aqui, ó, o cenário que eu estou trabalhando no meu site. Meu site não é um site novo. Então, ele já tem algumas coisas instaladas, como o e-commerce, né? Eu vendo alguns produtos. Eu tenho também um plugin de Stories, aqui no meu próprio site Wordpress. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui. Eu tenho o Cast Flows, que faz passos para o meu elemento. Passos, assim, do Checkout. Tem um próprio elemento, que cria aqui também um modelo de página, de Land Page, né? Então, tudo isso vai influenciar na hora de configurar, tá bom? Então, pode aparecer coisas para mim, que não vai aparecer para você. Lembra que eu falei que eu ia explicar tudinho? Pois é. Eu vou tentar explicar o máximo. Por isso que esse vídeo é para você que é iniciante. Ou você que já tem instalado, mas não está satisfeito com o resultado. Ou tem coisas que você não conhece. Você vai sair daqui formado em Yoast SEO, tá bom? Vamos lá. Você pode enviar o plugin, se você baixou do site. Ou pode digitar aqui, ó. Yoast, tá? Aí aguarda que ele vai carregar. Ou dá Enter. Nesse caso, tanto faz. Yoast SEO, tá? Pelo Team Yoast. Ele tem 5 estrelas. Mais de 5 milhões de instalações ativas no momento. Tá ok? É compatível com essa versão. Foi atualizado às 6 horas. Isso significa que eles dão atenção para as novidades. E também para a segurança, tá bom? Então, instalar aqui. Instalar, né? Agora eu vou ativar. Ele dá um passo a passo automático, né? Automático sim. Mais automatizado. Na qual você pode ir fazendo. E tem uma configuração manual também. Olha só. Existe um novo aviso. Ele aparece aqui em cima. Assistente de configuração. Pesquisa de palavra-chave. Google Ads. Google Trends. E configuração de SEO. E ele aparece aqui também na esquerda. Olha. SEO. Aparece as mesmas. Praticamente as mesmas opções. Tá? Se você vir aqui e clicar em o site SEO. Né? SEO. Ele vai abrir aqui para você. Provavelmente dessa forma. No meu caso, eu já tinha instalado. Tá? Por isso que já tem alguma notificação escondida. Talvez apareça para você assim. E apareça. Configuração de SEO definida. Você pode reabrir o assistente. Olha só. E esse assistente vai perguntar um monte de coisa para você. Eu vou passar por ele. Depois nós vamos no manual. Tá? Por favor. Defina se seu site está sendo construído ou já está ativado. Opção A. Meu site está online. Opção B. Meu site está sendo construído. Talvez se seu site for novo, você pode colocar aqui. No meu caso é aqui porque ele já está pronto para indexar. Tá bom? Se você colocar na parte de baixo. Ele vai deixar no index. Ou seja. O Google não vai encontrar seu site. Aí depois você tem que mudar. Então, já vou deixar aqui. Próximo. Ó. Tipo de site. mesakmota.com.br. Representa o quê? Um blog? Uma loja virtual? Canal de notícias? Porque é diferente, tá? Canal de notícias de um blog é diferente. Um blog pode ser um blog de receitas, por exemplo. E pode ser um blog de canal de notícias. Mas se for especificamente de notícias, você põe aqui. Um pequeno negócio offline, uma corporação, um portfólio ou outro. No meu caso, é um blog e uma loja virtual. Como que eu faço? Então, eu vou deixar aqui no blog. Tá? Não vai fazer tanta diferença assim. Porque ele não é só uma loja virtual. Ele é mais um blog do que uma loja virtual. Se o seu site é mais uma loja virtual do que um blog. Você usa o blog só para algumas coisas. Então, ponha dessa forma. Aqui é uma empresa ou uma pessoa. No meu caso, é uma pessoa, né? Aí, select user. No meu caso, tem que ter usuário já aqui. Eu vou digitar aqui, ó. Mesac, para ver se ele aparece. Mesac Moto. Tá? Porque tinha vários, tá? Porque como eu uso o commerce, ele cadastra as pessoas. Pronto. É uma pessoa, não é uma empresa. Se o seu caso for empresa, aí ele fala. O nome e logo, tá? Da empresa precisam ser definidos. Para que os dados estruturados funcionem corretamente. O que acontece aqui com esses dados estruturados, né? O microdata. Principalmente, se você for uma empresa local. Você tem uma empresa e tem um site. E esse site representa essa empresa local. É muito importante você colocar a empresa. E colocar o nome da empresa, a imagem e todos esses outros detalhes aqui. Tá bom? No meu caso, vai ser uma pessoa. Vou colocar de novo aqui, Mesac. Para ele carregar. Próximo. Bebi uma água aqui, que está quente, viu? Não é tão difícil. Só que, assim. É lógico. Para você que está começando, pode ser. Porque tem alguns termos e coisas que você não faz ideia, né? Do que é. Ó, visibilidade do mecanismo de pesquisa. Ó, defina quais os tipos de conteúdo. Aqui é muito importante, tá? A diferenciação dos tipos de conteúdo do seu site. Os mecanismos de pesquisa devem mostrar. Ou seja, posts no resultado de busca. Sim. Se você tem um blog, né? Vai ter uns posts ali, onde você dá dicas de conteúdo, etc. Então, eles têm que ser indexados. Ser indexado é a mesma coisa de ser encontrado quando a pessoa pesquisar. É lógico. Existe concorrência. Tá bom? Os mecanismos de pesquisa devem mostrar páginas. Sim. Os mecanismos devem mostrar páginas e aterrissagem. Por que isso aqui aparece para mim? Pode ser que daqui para baixo não apareça para você. Eu falei no começo que eu tinha o Elementor. Que eu tinha um plugin de Story. Que eu tinha o CartFlows. Que faz os passos. Então, por isso que aparece para mim. É um produto, o e-commerce. Para você, talvez não vá aparecer. Ah, mas lá que o meu está diferente. É a mesma coisa para tudo. Tá? Os mecanismos de pesquisa devem mostrar páginas e aterrissagem? No meu caso, sim. Se você não quer indexar as landpages, então você põe não. Tá? Mas lembre-se. Não adianta depois você fazer uma landpage bonitona e falar. Ah, mas ninguém acha minha landpage. Porque ela não está indexada. Não indexar significa você tirar da lista que o Google tem. Ele tem um robô que fica passando nos sites. E ele vai e encontra o seu. E coloca aquela landpage lá na lista. Caso alguém pesquise algo relacionado a ela. E ela esteja bem otimizada para esse show. Além de um plugin apenas. Vai ser mostrado. Agora, se você colocar não. Ela não vai estar nem nessa lista. Então, esquece. Tá? Meus modelos. Aqui, para você que tem um Elementor. Preste muita atenção. Coloque não. Porque modelo não é um tipo de conteúdo. Modelo, ele é uma máscara para você colocar conteúdo dentro. Ele é um design de conteúdo. Então, ele não é o conteúdo em si. Então, coloque não. Tá bom? Produtos. Sim. No meu caso, eu quero que as pessoas pesquisem sobre como comprar o Elementor Pro. Como comprar o CrocoBlock mais barato. E encontre o meu produto. Que é, nesse caso, curso de Elementor e etc. Os mecanismos devem mostrar os stories? Sim, no meu caso. Seu caso, possivelmente, não vai ter. Se você não usa stories, não vai ter. Mecanismos devem mostrar os passos. Que é o quê? O checkout? Esse checkout, eu vou dizer? Não. Eu não quero aquele index, o checkout. Tá bom? Próximo. Seu site tem ou terá vários autores? Não. Aqui é muito importante. No meu caso, é um site onde eu vendo, né? Alguns produtos meus. E também, eu tenho um blog. Então, o que acontece? Somente eu sou o autor desse blog. Então, não terá vários autores. Terá somente um. Né? Porque se você colocar sim, ele vai indexar a página, listagem de posts do autor. Isso é um problema. Tá? Então, para evitar problemas de conteúdo duplicado. Se você escolher não, seus arquivos de autor serão desativados. Exatamente isso que é pra fazer. Próximo. Olha, eu tô explicando tudinho. Tá? Tudinho. A configuração não é difícil, mas precisa você ter um pouquinho de atenção, tá? Configuração de títulos. Ou seja, nome do site. Mezaki Moto. Né? Eu posso mudar? Posso. Não é só esse. Mezaki Moto. WordPress inteligente. Sei lá, você coloca o que você quiser. Sites. WordPress inteligentes. Sites, né? WordPress inteligentes. Alguma coisa assim, tá? Separador. Eu prefiro essa barra aqui. Tá vendo que eu até utilizei aqui? Então, você escolhe. Isso aqui não vai mudar nada em relação ao index, tá? Próximo. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu vou criar um título mais bonito pro meu site. Sei lá. Alguma coisa assim. Depois você pode mudar também. É lógico. Não fica mudando. E se quiser fazer uma vez, o Google vai entender do que se trata do seu site. Próximo. Ajude-nos a melhorar o Uarch. Não quero permitir que você rastreie. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui não tem nada a ver com o index mais, né? Isso aqui tem a ver com o Uarch SEO ter acesso ao seu site. Pra ter algumas informações. É o rastreamento de uso. Pra ele ver como é que tá funcionando. Se tá tendo resultado. Como que o Google tá vendo o seu site, tá? Eu vou deixar não. Porque eu não quero ajudar o Uarch. Não. Ele me ajuda, mas eu não quero ajudar ele não. Brincadeirinha. E ó. Continue aprendendo. Aqui. Se você quiser, você pode se cadastrar na lista deles. Que você recebe dicas, tá? Eu vou colocar o próximo. Sucesso concluído. O Uarch vai agora cuidar de toda a otimização. Mas, sabe o que acabou? Claro que não. Tá? Eu vou fechar. Ó. Sucesso. Nós estamos no 9 aqui, ó. Vou fechar. Pronto. Nosso site. Ele tá configurado, tá? Se você vir aqui, ó. Geral, tá? Ele tem 4 opções. Painel, recursos, integração e ferramentas para webmasters. Vamos lá. Às vezes ele dá aqui, ó. 1, tá vendo? A notificação. Vai exatamente pra cá. Porque tem uma notificação. Tá vendo? 1 aqui, ó. É essa aqui, ó. Ele fala bem assim que eu... É bom eu utilizar esse plugin aqui, ó. Porque ele dá algumas funcionalidades a mais e algumas opções no resultado, tá? De busca. Principalmente pra produtos WooCommerce. Se você usa WooCommerce, ele vai mostrar essa notificação. Só que ele é pago, tá bom? Se você quiser comprar, beleza. Você clica aqui, ó. Upgrade today. E vai pro Iarch Premium. Que você pode ir por aqui pela direita também. Se você clicar no olho aqui, ó. Vai sumir. Tá? Vai ficar oculta. E aí aquele umzinho lá de cima sai. Tá bom? Aqui tem um assistente novo. Eu não quero. Vamos ver em recursos. Olha só. Análise de SEO. Ligado, 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 ligado. Insight. Isso aqui é Premium. Sugestões de link. Premium. Aqui, ó. Sitemaps. Mezaki, onde está o meu sitemap? Aqui, ó. Clica aqui, tá? Ative o sitemap que o Iarch SEO gera. Ó. Veja seu sitemap. Botão direito. Abrir uma nova guia. Você pode ir lá e dar uma olhada. Pra ver as páginas que estão nesse index aqui. Tá? Olha só. Nós temos posts, página, land page, produto, web story, category, post tag, produto e produto. Né? Produto, categoria e produto tag. Tudo isso aqui são listas, tá? Que o próprio Google vai vir aqui, né? E vai ler. Se você clicar aqui nos posts. Olha só. Todos os meus posts estão aqui. É uma série de links. Eu só tenho esses posts. Tá bom? Então, ele vai reconhecer, ó. Quantas imagens tem. E a data que foi modificada. Tá? Se eu voltar aqui, ó. Onde é que eu volto agora? Não tem como voltar não, meu filho. Ó. Volto aqui na setinha. Pronto. Aí temos as páginas. As páginas. Eu tenho bem mais páginas do que post. Porque tem, né? Várias coisas. Olha só. Todas as páginas que eu tenho. Tá? Pronto. Deixa eu voltar aqui. Tem três URLs. E tem tudo isso aqui. Não pode ter, por exemplo, imagem. Não pode ter autor. Né? Tem todas as coisas. Data também. Costuma dar duplicado. Se tiver, você pode voltar e mexer aqui. Tá? Eu vou te mostrar agora. Uma horinha. Sitmap ligado. Claro, né? Ligado. Menu de barra de administrador ligado. É esse aqui, ó. Tá? Eu acho aqui em cima. Se quiser, você pode desativar ela, tá? Segurança. Sem configurações avançadas ou de esquema para autores. Ligado ou desligado? Ó. A seção avançada do MetaBox permite que o usuário remova a postagem dos resultados. Isso aqui é o seguinte. Você vai estar lá no seu post, na sua página. Vai mostrar a MetaBox. O que é isso? Deixa eu mostrar aqui. Como esse vídeo é para iniciante e eu falei que eu ia explicar tudinho, nós já fizemos a configuração básica, tá? Mas, ó. Eu vou entrar nesse primeiro post aqui que eu tenho. MetaBox avançada é essa caixa aqui, ó. No meu caso, eu estou utilizando o clássico, tá? O formatador aqui, ó. Tá bom? Então, para você pode aparecer o Gutenberg. Pode ser um pouco diferente. Independente de qualquer coisa, vai aparecer aqui, ó. Yoast SEO. Se não aparecer, você vem aqui em cima, ó. Opções de tela. Tá vendo aqui, ó. Yoast. Em algum lugar tem Yoast aqui. Aí, ó. Você vai e clica. Ele mostra, tá? É lógico que no Gutenberg é um pouco diferente. Mas, como eu estou nesse aqui, eu vou mostrar nesse. O importante é você ter acesso a essa e o Yoast SEO. Isso aqui é a MetaBox avançada, tá? Onde você pode fazer algumas configurações. Bom, só foi para te mostrar onde fica isso aqui. Segurança sem... Segurança sem... Rastreamento de uso, nós deixamos desligado. Lembra? Que nós fizemos a opção. API Hash também, ligado. Compartilhamento aprimorado e ligado. Bom, eu não fiz nenhuma alteração. Ó, integrações. Sem Rush, você pode integrar. Ligado e desligado. Eu não... Para mim, tanto faz, né? Usar API, você pode ligar, mas é premium. Algolia, você pode ligar, mas é premium, tá? Não esqueça de salvar, caso você faça alguma alteração. Ferramenta ProWab Masters. Você quer fazer uma verificação no Baidu, que é um sistema de busca, assim como Google, Yahoo, Bing. Você coloca o código aqui. Ó, do Bing, Google, Yandex. Né? Você coloca aqui. Eu não vou colocar, por quê? Porque o meu já está. Então, por que que eu vou querer, né? Você pode clicar aqui, ó. Tá vendo? Por exemplo, do Google. Você clica aqui com o botão direito, abrindo nova guia. Ele vai te dar a opção para você pegar o código e colocar aqui. Mas, no meu caso, eu já indexei, né? Indexei não. Eu já adicionei no Google Sys Console. Então, por que que eu vou colocar aqui? Para dar uma duplicação. Não quero. Aí, você pode criar aqui, ó. Verificar por HTML, por domínio, pelo que você quiser. Tá bom? Por que que eu não vou mostrar? Porque, hoje em dia, as pessoas não usam mais isso aqui, praticamente. Elas vão lá no Sys Console e integram o site por lá. É até melhor. Tá bom? E assim serve para todos os outros. E aqui, ó. Se você descer, aparência na pesquisa. Foi exatamente o que nós acabamos de configurar. Ó. Geral. Lembra? Aqui o separador. Olha só. Páginas e ports, né? É uma pessoa. É a logo, ó. Lá não mostrou. Mas, aqui, eu posso colocar logo ou avatar. Então, eu vou colocar. No meu caso, aqui, ó. Eu já tenho a logo. A Mezaki não tem a logo. Cria uma, tá? Aqui a Mezaki Moto. Eu vou adicionar. Tá aqui. É a minha logo, tá? Substituir imagem. Opa. Substituir não. Salvar alterações. Prontinho, tá? Agora, vamos aqui. Tipos de conteúdo. Ó. Posts. Nós temos posts, páginas. Lembra que eu vou mostrar para você, ó? Passos, história, produto, modelo. Ou seja, os posts estão indexados. E é para mostrar também. Só tem um detalhe. Título ou página, tá? O título da página do post. No caso, aqui, o título. O separador e o site title. O que seria isso? Olha só. Como vai ficar aqui. Se você descer, lá, ele vai mostrar. Como fica, ó. Mezakmota.com.br. WordPress. Esse aqui é o Slug, tá? Ó. O WordPress para iniciantes. Traço. Tudo que você precisa saber. Traço. Em pé, né? Essa haste aqui. Mezakmota. Esse separador aqui, ó. Título. Tá? Título e página, no caso, aqui, vai ser a mesma coisa. Título. É o WordPress para iniciantes. Esse traço, não. Esse traço foi que eu adicionei no título mesmo. Então, não tem nada a ver, ó. Tá vendo aqui? Olha só. Ele vai colocar automaticamente. O WordPress para iniciantes. Tudo que você precisa saber de verdade. Aí, essa barra aqui foi adicionada automaticamente. Ó. Separador. Separador. Mezakmota. Título do site. Por que que não tem o resto? Porque o título do site é maior, né? Não cabe aqui. Tá ok? Ele tem um limite. E aqui, o Slug não mexe nisso aqui. Por quê? Esse Slug, ele é a URL. Tá bom? Ela é a parte da URL aqui, ó. Mezakmota.com.br Barra o WordPress, que é a minha categoria. Barra tudo que você precisa saber. Se você mexer, é a mesma coisa que você mexer aqui. Aí, você vai alterar na URL. Aí, pode dar erro 404. A pessoa pode não achar essa URL porque você alterou. Aí, tem que criar um redirecionamento. Então, eu sugiro você não mexer nisso aqui. Somente na hora que você vai criar seu post. Aí, você pode. Porque ele nunca foi publicado. Tá bom? Aqui, eu vou tirar o título do site. Ó. Sumiu. Separador? Também. Tá? Ó. Deixar só o título. Aí, ele já vai colar. Mas, como você é uma pessoa que estuda bastante, você vai fazer manual. Ou seja, você vai apagar aqui e você vai criar outro título. Não um título diferente. O mesmo título, só que de uma forma mais otimizada. Tá bom? Um título menor. Por exemplo, esse título aqui é muito grande. Tá? É muito grande. Olha só. Tá vendo? Ele tem que ser um pouquinho menor. Tá vendo que ele ficou vermelho? Eu colocaria assim, ó. O WordPress para iniciante. Aprenda como usar o WordPress. Né? Porque eu repeti aqui. O WordPress. O WordPress. Pra dar uma reforçada. E ficou verde, ó. Tá bom? E a meta descrição é a meta descrição. É o que você... Ele pega um pedaço do seu post e coloca aqui. Ou você pode fazer manual. Eu sugiro que faça manual e deixe verde também. Tá ok? Foi só pra mostrar isso aqui. Então, eu deixo somente... É... Isso aqui, ó. Título e página. Porque quando for página, ele vai utilizar o da página. Meta descrição, você pode colocar algo... Digamos assim, padrão pra todos os posts, todas as páginas. Eu não vou colocar por quê? Cada página, cada post tem sua meta description ou meta descrição manual. Você tem que fazer. Vai criar um post, vem aqui, ó. E digita. Como eu digitei aqui, ó. Tá? Porque se ele for pegar automaticamente ou algo padrão, vai ficar repetido. E aí, o Google vai olhar. Ai, por que que tem 30 posts e os 30 tem o mesmo meta description? Né? Porque você pode colocar aqui uma variável. Por exemplo, título do site. Aí, vai começar. Mezak Mota. Aí, coloca um separador. Cadê? Separador. Mezak Mota. É... Aí, o separador. Aí, aprenda. Né? Lá você vai digitar. Lá no post você vai digitar. Mas, eu não coloco, tá? Eu coloco todo o texto manual, assim como você tá vendo aqui, ó. Tá bom? Nessa meta box. Configuração do esquema. Nós já fizemos. Né? Aqui você pode, ó. Tipo de página. Lembra que ele falou? Perguntou se vai ser um blog. Se vai ser um blog de notícias. É exatamente isso aqui, ó. Tá? Você coloca o que é. Nesse caso aqui é pra página. A sua página vai ser o quê? Uma página web padrão. Lá você pode mudar. Tá bom? Olha aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Esquema. Nesse caso aqui é um post. Então, esse post aqui é um post de artigo. Ou só um artigo. Padrão pra post. Deixa aqui, artigo. É a mesma coisa aqui, tá? Mas, por acaso, se fosse uma notícia. Você coloca um artigo de notícia. Tá bom? No mesmo site você pode colocar variáveis. Não, esse aqui é acadêmico. Então, você coloca um artigo acadêmico. Tá bom? Você pode movimentar aqui. Mas, por padrão, é um... A página é uma página web. E tipo de artigo é um tipo de artigo. Tá bom? E aqui não dá, né? É prêmio. E as páginas é do mesmo jeito. Tá bom? Ó, tudo ligado. Aqui eu vou tirar site title. Vou deixar só título e página. Página web padrão também. Tudo pra mesma coisa. Land page. Mesma coisinha. Tá bom? Somente o título. Olha só. Aqui também, ó. Tipo de artigo. Nesse caso aqui, ela é uma página, né? Aqui tá nenhum. Por quê? Porque não é um... Um post, é uma página. Então, página web. Se tivesse aqui land page, eu colocaria. Tá bom? Mas não tem, ó. Então, é página web padrão. Modelos. Modelos é no index, lembra? Aqui é desligado também. Porque é um modelo do elemento, ó. Tá bom? Produto. No caso aqui tá tudo ligado. Também deixo. Mas eu tiro o título do site, né? Eu deixo só o título do produto. Web story também. Eu deixo tudo ligado. Mas eu tiro aqui, ó. Eu deixo só. Post, né? Só o título. E passos. Tá no index. Então, eu vou tirar aqui também. Isso aqui é o quê? Exatamente essa box aqui, tá? Essa aqui. Eu acho a SEO. Debaixo de uma land page. Debaixo de um story. Debaixo de um produto. Debaixo de um post como esse aqui. De blog. Tá bom? Então, se você tirar isso aqui, ó. Mostrar configurações avançadas, no caso aqui. Ele vai remover essa opção, tá? Pronto. Olha só. Página web, etc. E eu vou salvar essas alterações que eu fiz. Lá no passo a passo, nós fizemos, mas fica detalhes. Como esse que você tá vendo aqui agora. Tá bom? Pronto. Configurações salvas. Agora vamos pra mídia. Ó. Redirecionar, sim. Isso aqui é um caso sério. Você clica aqui, ele explica pra você. O WordPress, por padrão, ele cria um tipo de post pra cada imagem, né? Uma URL de anexo. Isso é ruim. Então, conteúdo duplicado e ele entra no index também, lá naquele sitemap, né? Isso é ruim. Porque não tem conteúdo nenhum, tem só imagem e um link. Então, é bom você redirecionar para o anexo. Ou seja, a pessoa clica, ela vai pra imagem. E não vai pro post da imagem. Tá bom? E aí não fica abrindo, não tem um caminho, né? Ele vai diretamente pra página. Pra imagem. Corrigindo. Então, deixe sim. Taxonomias. Isso aqui é o quê? Pra categoria, tag, formatos, categoria de produto, tags de produto e classe de entrega. Olha só. O que é isso aqui? Categoria são as categorias, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho várias categorias. Tem o SEO, tem o WordPress, tem criação de site, tem várias coisas, tá? Plugins. Então, são categorias. Deixa ela indexada? Sim. Caixa de configuração? Sim. É bom você dar uma otimizada também lá nas suas categorias. Como? Aqui tá em ports. Ó, botão direito em categorias. Botão direito do mouse e abrir uma nova guia. Você pode vir aqui, ó. Se você tirar, tá? Se você tirar aqui, ó. Deixar desligado, não vai indexar. E mostrar configurações. Se você desligar, não vai mostrar essas opções de SEO. Tá? Por exemplo, vou editar aqui, ó. Cursos. Não, curso não. Hospedagem, vou editar. Ele vai me dar uma opção pra eu colocar na descrição, título, SEO. Tá bom? Olha aqui embaixo. Tá? Para a categoria. Se você tirar aqui, ó. Bota a desligada que lá some. Aí você não pode editar o SEO da categoria. Tá bom? Aqui eu vou deixar... É, eu vou deixar desse jeito. Eu vou deixar o separador e o nome do site. Por quê? Porque é só o nome da categoria. Não é um título grandão, né? Olha só. Para as tags é a mesma coisa, tá? E aqui também, ó. Formatos. O que são formatos? Existem temas. Que... Temas WordPress, tá? Que te dá a possibilidade de você criar um post de citação. Um post de vídeo. Um post de... De artigo comum. De texto, né? Um post de áudio, tipo podcast. Então, são formatos. Isso aí depende do seu... Do seu tema. O WordPress, tá? No meu caso aqui, tá ligado? Não vai fazer diferença. Porque se por acaso eu colocar um... Que tem essas opções... Ele vai... Já vai estar ligado. Mas no meu caso não tem. Categoria de produto. Porque eu utilizo o WooCommerce. Eu vendo produtos aqui. Então, vai existir, tá? Tag de produtos também. É a mesma coisa do produto ali. Categorias. Classe de entrega. Isso aqui... É... Eu não quero, tá? Nem que index... Indexar pode até indexar. Mas o SEO não precisa. É porque eu utilizo o plugin WooCommerce, tá? Então, tem classe de entrega. Apesar que eu nem uso classe de entrega. Então, eu vou desligar. Se você não usa, desliga, tá? E aqui, ó. Remover o URL de categoria. Tá? O prefixo. O que é isso aqui, meus amigos? Agora, sim, viu? Ó, eu vou lá no post, por exemplo. Pra você entender o que é isso aqui. Muitas pessoas perguntam. E agora vocês vão ficar sabendo. Antes disso, só uma pausa, tá? Olha só. Deixe seu like se você não deu ainda. Esse vídeo aqui é um vídeo muito esperado por muito tempo. Por muitas pessoas. Eu tô tentando passar da forma mais clara, mais didática que eu consigo. Eu tô me esforçando bastante. É isso que eu quis dizer. Então, se você acha que já merece um like, deixe seu like. Se você já deu like, não clica de novo não, porque senão ele tira. Tá bom? E se inscreve, né? Você viu? Poxa, o Mezac explica bem. Né? Se você subentender assim. Então, deixe seu like, se inscreve e ativa o sininho. E também, entra no nosso grupo do Telegram. Você me ajuda quando você segue os links que eu deixo na descrição. De hospedagem, de plugins, de qualquer coisa. Então, segue por eles. Assim você vai estar me ajudando. Tá, vamos ver. Olha só. Lá em cima. Mezacmoto.com.br Blog. Quando você entra num post, por exemplo, esse WordPress para iniciantes. Que nós estamos até... Eu até estava editando ali pra mostrar pra vocês. Olha como é que acontece aqui esses logs, tá? Lá em cima. Eu vou lá em cima, porque... Pra você, talvez não apareça aqui embaixo. Ó. Mezacmoto.com.br Barra WordPress. Barra tudo que você precisa saber. No seu caso, talvez não mostre dessa forma. Tá? Por quê? Primeiro, porque você pode ter removido aqui. Segundo, porque talvez você não tenha configurado isso aqui. Isso aqui é um pouco mais avançado, tá? Aqui em links permanentes, ó. Configurações, links permanentes, botão direito, abrir uma nova guia. Mais uma aba, né? É porque eu preciso explicar. Você vai ser daqui expert em UART SEO. Plugin UART SEO. Olha só como eu coloquei. Estrutura personalizada. A maioria das pessoas indica colocar o quê? Nome do post. E eu também indico. Porém, no meu caso, como eu vou falar de vários assuntos, eu preciso que seja separado por categoria. Aonde tem o quê? Um separador. Tem a categoria, um separador, postname. É exatamente aqui, ó. Nome do site. Aí, separador, né? Que é a barra. Categoria. E nome do post. Tá bom? Tá bem explicadinho? Olha só. Como você faz isso? Eu coloquei aqui, é postname e categoria. Como que eu faço? Apago. Eu quero o quê? Categoria, postname. Tá? E depois vem aqui e salva. Muito cuidado. Se você já tem um site que tá funcionando como o meu, já há algum tempo, você mudar isso aqui e você salvar, todos os seus links vão ficar quebrados. Então, não faça isso. Só faça isso com um site novo. Ah, mas aqui, mas eu queria. Então, faça. Só que sabe que você vai ter que criar muitos redirecionamentos dos posts, principalmente. Tá bom? E aqui, ó. Categoria, geralmente vem assim, ó. Category. E aqui é onde mora. Exatamente o que ele tá falando aqui, ó. Onde nós estávamos quando nós fomos lá. Remover o prefixo. Ele fica o quê? Nesse caso aqui, ó. Meu, ficaria category WordPress. Ficaria assim, ó. Category, traço, WordPress. Pra poder ir até a categoria WordPress, tá vendo? Category barra WordPress. Aí você entrava, mostrava os posts da categoria WordPress. No meu caso, eu mudei para qual? Cadê? Links permanentes. Eu mudei só por um C, né? Só por um C. E aí, quando eu vou acessar, eu acesso assim, ó. Muitas pessoas me perguntam, mas como que muda isso aqui? Dessa forma. Tá? Só que é lógico. Se o seu site já é um site que tem tempo, pode dar um problema. E aqui tá todos os posts dessa categoria. Só tem um, tá? Por isso que mostrou só um, ó. Categoria WordPress, tá? Então, fica esse C. Ah, mas aqui eu queria só que ficasse categoria e não category. Então, você vem aqui e digita. Categoria. Tá? Só que aí, todos os links que tiver de post vão ficar quebrados. Tá bom? Tô explicando isso porque você vai mudar. Vai dar um monte de erro no seu site. Vai... As páginas vão desaparecer, de certa forma, né? Elas vão continuar aqui, ó. Port e página. Mas as pessoas não vão encontrar. Por quê? Principalmente no sitemap. Vai precisar rever um novo sitemap pro Google. Então, dica. Fica a dica. Não muda isso aqui se o seu site já tá funcionando há algum tempo. Ok? Então, essa opção aqui, ó. Cadê? Ela simplesmente vai remover esse C da category. Cadê? Ó. C, no meu caso. O C vai tá category. Ou se você mudou pra outra coisa, vai tá o que você mudou. Ele só vai remover aqui lá. Eu não gosto, tá? Eu prefiro deixar. Mas se você quiser, você pode remover. Pro padrão, ele vem assim. Manter. Tá? Aqui eu vou salvar. Não fiz alteração nenhuma, né? Na verdade. Tá gostando do passo a passo? Se você tá gostando, deixa no comentário. Digita lá agora. Se você... Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos combinar. Vai lá nos comentários agora. E me digita. Digita pra mim. Responde pra mim. Se você sabia. Do que significava esse remover prefixo dessas categorias. Isso aqui é avançado. Tá? Mesmo sendo um vídeo pra iniciantes. Eu tô falando de algo avançado. Porque eu precisei explicar isso aqui. Tá? Então, deixa lá nos comentários agora. Dá uma pausa aí. Vai lá e fala. Mezaque. Eu sabia o que era. Essa questão do remover prefixo. De categorias. Somente pra categorias, tá? Pra tag e essas coisas. Não, não. É só pra categoria. Bom. Próximo passo. Arquivo. O que é arquivo? Muitas pessoas não sabem o que é esse aqui. Aqui, ó. Acabei de mostrar, né? Categoria WordPress. Ou seja, todos os arquivos. Todos os ports. Dessa categoria. Vão estar listados aqui. Isso aqui é uma página de arquivos. Tá desligado. Por quê? Lembra que eu expliquei lá. Quando a gente tava fazendo o automatizado lá. Que ele deu no começo aqui. Eu fiz, né? Pelo passo a passo. São nove passos. E ele perguntou se somente eu ia ser autor. Ou se tinha vários autores. Eu falei que só tinha eu. Então, ele deixou desligado. E tá certo. Agora, se o seu blog, seu site vai ter vários autores. Pessoas que escrevem pro seu site. Então, você deixa ligado. Porque é preciso, tá? Pra diferenciar. Agora, se é só você. Deixa desligado. Isso vai te ajudar. Arquivo de data. Tá ligado. Por exemplo, esse post foi escrito. Por exemplo, no mês de junho de 2021. Aí, todos os posts daquele mês. Tá? Você pode deixar ativo ou não. Eu preferi deixar sem data aqui. Mas tem como você deixar a data. Aí, você clica. Tá? Aí, você vai pra lá. Também é um tipo de arquivo, tá? Aqui vai ter a listagem de todos os posts naquela data. Eu gosto de deixar o quê? Desligado. Ou ligado não vai fazer diferença pra você. Eu vou deixar desligado porque eu não gosto, tá? Páginas especiais. Que que são essas? Lembra que eu digitei aqui? Vou digitar qualquer coisa. Não existe isso aqui. Aí, vai dar erro 404. Que é página não encontrada. Tá bom? Esse erro não é um erro, tá? Seu. É um erro... É uma página especial do WordPress. Que ele mostra isso aqui, ó. Quando não existe esse caminho. Esse endereço ali. Dá pra você personalizar essa página, tá? Com o Elementor Pro. Inclusive, fica a dica. Se você quer o Elementor Pro, acesse aqui na descrição. Tá? Eu vou deixar o link também. É um plugin excepcional. Fica a dica. Vamos lá. Aqui não mexe, tá? Ele tá perfeitinho. Páginas especiais. Tá excelente desse jeito aí. E aqui eu vou salvar. Apesar que eu não mexi quase nada. E agora, nós vamos para Breadcrumbs. O que é Breadcrumbs? É esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Início. WordPress. O passo a passo. Blá, blá, blá. Isso aqui é a Breadcrumbs. É a trilha de navegação do seu site. Pra pessoa saber onde ela tá. Principalmente, se você tem, por exemplo, produtos, né? No meu caso aqui, tem vários produtos. Então, tem um produto. Aí você tem uma loja grande. Pode perceber que a Amazon, Kabum, essas empresas grandes, elas têm várias categorias, subcategorias, pra poder organizar, né? Os produtos. Então, fica início, barra, eletrônicos, barra, TVs, barra, Samsung, barra, não sei o Não vai, especificamente, ser exibido no seu site. Você precisa fazer uma instalação, tá bom? Ou o seu tema tem essa função. Olha só. Mas eu vou ativar. Qual é o separador? Esse aqui? Olha o separador que tá. Tá vendo aqui, ó. Exatamente o que tá lá. Ó. Se você mudar aqui e colocar, por exemplo, essa barra, ele vai ficar essa barra, tá? E aqui, ó. Texto do link para a página inicial. Início. Eu posso mudar, por exemplo, colocar home, tá? Ou qualquer outra coisa. Prefixo do breadcrumb. Por exemplo, você está em, né? E coloca dois pontos e um espaço. Aí você salva. Por exemplo. Vamos ver se ele vai atualizar aqui. Porque você pode utilizar breadcrumb por outros plugins também. Se eu não coloquei o do UART aqui, ele não vai mostrar, tá? Mas se eu coloquei, ele vai mostrar e vai mostrar a diferença conforme eu vou... Modificando lá na configuração, né? Olha só. Você está em início WordPress. Coloca lá. Você sabia dessa? Só que eu vou deixar sem, tá? Eu não gosto. Basta começar pelo início mesmo. Prefixo do breadcrumb para arquivos. Lembra? Autor, categorias, resultado de busca, arquivos para. Eu acho interessante. Ou não, né? Página de busca. Por exemplo, você vem aqui. No meu caso, não tem, né? Eu não deixei nenhuma busca aqui no meu site. Tem que colocar. Você pesquisa, né? E mostra os resultados de busca. E aí, vai aparecer no título, né? Exatamente isso aqui, ó. Você pesquisou... Título não. No breadcrumb. Você pesquisou por... Aí eu... A sentença, né? Erro 404. Página encontrada também da mesma forma. Destacar a última em negrito. Olha só. O que é a última em negrito? O título, tá? Se eu colocar aqui, ó. Aí depende muito, muito mesmo do seu tema, né? Se ele dá essa possibilidade. Às vezes, ele deixa tudo sem ser negrito. Então, você mudando ali, não vai mudar. Vamos ver se aqui vai ficar negrito? Ó, ficou negrito. Tá bom? E sumiu aquele começo, porque eu atualizei, né? Ficou negrito. Mas, eu não gosto, porque como eu utilizo o Elementor Pro, eu configuro tudo por lá, tá? Então, eu vou deixar normal. Ó, taxonomia a ser exibida no caminho de navegação para tipos de conteúdo. Por exemplo, categoria. Categoria. Olha só. Isso aqui é o quê? Exatamente isso aqui. Tá? Wordpress, para não sei o quê. É um... Esse aqui é um post que tá dentro da categoria Wordpress. Então, ele vai mostrar o quê? A categoria Wordpress. Né? Então, você vem aqui e coloca categoria. Eu tava com zoom, tá? Por isso, tava assim, ó. Vou tirar esse zoom enorme. Ó, então... Quando tiver num post, será categoria. Mídia? Nenhum, tá? Parte de aterrissagem? Também eu vou colocar nenhum. Modelos? Nenhum. Produto? Aí, você pode colocar categoria. Tá? No meu caso, eu prefiro. E passos nenhum. Pronto. Categoria agora. Aqui eu boto tudo nenhum. Apesar de que você pode colocar aqui, ó. Categoria de produto. Aí, você pode botar produto. Categoria simples. Aí, nenhum. Tá? Mas eu prefiro deixar tudo nenhum, porque esse aqui não vai fazer diferença, tá? São os arquivos. E aí, como inserir o Breadcrumb no seu tema? Ativar? Eu vou ativar, independente de qualquer coisa, e deixar ativo. Aí, como que eu vou instalar no meu site? No meu caso, não tem nenhum tipo de instalação excepcional. Ele fala pra você colocar... Ó, se você abrir aqui. Ele fala pra você colocar isso aqui. Ó, vou botar em português, tá? Por isso que é interessante você vir aqui e dar uma olhadinha. No seu site, ele fala pra você colocar esse código aqui, tá? Pra poder aparecer, ó. Como faço pra implementar localização ou não? É esse... Pega a P aqui, ó. Breadcrumb, tá vendo? E o artbreadcrumb. Você colocar no seu tema, tá? Só que esse aqui tem um problema. Toda vez que você atualizar seu tema, ele vai desaparecer. Mas se você ativar e utilizar shortcode, que é esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Pronto. Você não precisa, tá? Com shortcode. É muito simples. Eu venho aqui e agora só vai funcionar pra quem utiliza o Elementor, tá? Ah, mas aqui não utilizo o Elementor. Vou aqui no modelo single. Não utilizo o Elementor. Então, especificamente, você vai ter que colocar em outro lugar. Nesse caso, como eu utilizo o Elementor Pro, então, ele me dá poder pra editar o meu tema WordPress. Então, eu posso colocar no modelo, como eu vou colocar agora. Colocar não. Vou alterar agora. E ele vai funcionar pra todos os ports automaticamente, só adicionando no modelo. Quando eu clico aqui, ó. É uma div, tá? Caminho de navegação do próprio art. Mas, eu podia vir aqui, ó. Colocar short, né? Shortcode. Vim aqui, ó. Adicionar aqui embaixo. E colar breadcrumb SEO, tá? E aplicar. Aí, ele vai funcionar. Vai ficar dois breadcrumb, tá? Talvez ele até identifique e tire um, ó. Aí, aqui, eu vou colocar a configuração da cor do texto. Não tem. Eu vou vir aqui, ó. Nessa categoria. Estilo. Tipografia. Eu vou botar a cor do texto em branco. Só pra ver se aparece. Vou atualizar. E vou visualizar um post aqui. Só no modelo de post que eu coloquei, tá? E aqui, não. Aqui é outra coisa. Aqui é modelo de página. Eu vou entrar no post. E olha só. Tá aqui, ó. Início. Sites. Como fazer, não sei o quê. Só que, esses links, eles estão da mesma cor do fundo. Porque eu disse pro Elementor Pro que todo meu link tem que ser amarelo. Então, ele fica da mesma cor. Mas, tá aqui. Só pra você ver que funciona. E aí, você, por exemplo, vai criar um post. Né? Vamos aqui em posts, né? Adicionar novo. Posts, adicionar novo. Você pode colocar em todos os posts. Tá? Você coloca no início. Por exemplo, aqui, ó. Teste. Trilha. Trilha. De navegação. E aí, você cola aqui embaixo o shortcode. E aqui, você põe seu texto, tá? Põe suas imagens e tal. Vamos visualizar? Só pra você ver como é que fica. Olha aqui. Ficou aqui, ó. Início. Sites. Teste. E aí, começa o post. Infelizmente, tá? Ela não fica perfeita, assim. Mas, depende do tema, tá bom? E a forma que eu acho melhor do que você colocar lá no PHP. Até porque você vai perder quando fizer uma simples atualização do seu tema. Caso contrário, você não use o tema filho. Mas, isso é outro assunto, tá bom? É mais avançado, digamos assim. Vamos lá dar continuidade aqui. Então, a trilha de navegação eu vou deixar ativo. Porque eu utilizo o Elementor Pro. E, pra mim, fica muito, muito legal utilizar a trilha de navegação. Tem temas que já tem isso aqui por nativo. Então, você nem precisa deixar isso aqui ativado. É, RSS, não vou mexer porque quase ninguém usa isso aqui mais. Tá bom? E aqui embaixo, ó. Geral já foi. Aparência. Redes sociais. Você vai poder adicionar suas redes sociais aqui. Tá? Conta, ó. Seu site está no momento configurado para apresentar uma pessoa. Ou seja, isso significa que o formulário abaixo está desativado. Se você colocou por empresa, vai aparecer aqui para você colocar sua rede do Facebook, Twitter e etc. Tá bom? Aí, ele fala que você quiser mudar, pode vir aqui. Aí, você pode vir aqui e colocar o Facebook. Isso aqui, ó. Open Graphic, tá? Isso que é muito importante. Quando você colar um link, por exemplo, lá no Facebook, ele vai mostrar, por padrão, o meu caso. Essa imagem, mais um título, né? Mais algumas coisas assim. Porque está ativado. Se você desativar, na hora que você colar lá no Facebook, por exemplo, ele não vai mostrar a imagem. Ele vai mostrar só o texto, só o link seco. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante. Muitas pessoas me perguntam. Apesar que eu colo, mas não aparece a imagem. Isso aqui vai resolver. Tá bom? É lógico que pode demorar um tempinho. Depois que você muda, pode demorar um tempinho. As configurações sociais de sua página inicial foram movidas para as configurações de pesquisa de aparência na aba geral. Clica aqui, botão direito do mouse, abrindo a nova guia e você vai ver onde é que é. Ó, tá aqui, ó. Mídia. Ó, geral. Aqui ele fala. Você tem que mudar para uma empresa, tá? Para mostrar. Pronto. Aí aqui o Twitter. Mesma coisa. Open Graph, Tweet Card, né? Resumo e uma imagem grande. Senão fica só o resumo. E Pinterest, você quiser fazer a verificação. O que significa isso aqui? O Pinterest, ele exige que você tenha um site. Assim, de certa forma, né? E aí dá para você dizer para esse Pinterest que esse aqui é o seu site. Como? Confirmando o Pinterest. Basta clicar aqui com o botão direito, abrir o Pinterest. Ah, mas aqui não tem o Pinterest. Então, tanto faz. Tá bom? Ó, metapossível.com.br. É que está o meu outro site. Tá? Então, eu não tenho para o Mesac Moto. Eu posso reivindicar, cancelar a verificação, pegar o código e colocar aqui. E fazer verificação no Mesac Moto. Mas eu não vou fazer porque já está tudo certo. Ok? Mas eu mostrei como faz. Aí você salva. Pronto. Já vai ficar ativo. Você volta lá no Pinterest e confirma. Ele vai ficar... Vai dizer que está tudo certo. E aqui, olha só. Ferramentas. Nós temos algumas ferramentas interessantes. Importar e exportar. Você pode importar e exportar a configuração. Configurações, tá? De outros plugins para o SEO. Tá bom? Você pode exportar também caso você queira utilizar em outro plugin. Editor de arquivo. Isso aqui, se você quiser editar o robots.txt, eu tenho um vídeo só sobre isso aqui. Então, não vale a pena entrar. Mas você pode clicar aqui, ó. Ele vai abrir o editor. Deixa eu beber uma água aqui. Olha só. Eu vou pedir uma coisa. Só para você que chegou até aqui. Nós estamos quase acabando. Deixa lá no final. Lá no comentário. Você já comentou, né? Que eu já pedi. Caso você queira, você comentou. Eu peço para você comentar. Coloca a palavra bem assim, ó. Ioarte. SEO. Mezaki Mota. Tá? Por quê? Eu vou saber que você chegou até aqui. Nós estamos aqui em uma hora. 59 minutos. Uma hora. Então, se você colocar bem assim, ó. O que eu acabei de falar, eu vou saber que você chegou até aqui. E eu vou saber que você é diferenciado. E com certeza você tem resultado diferente dos outros. Tá bom? Faça isso se você quiser, é claro. E aqui você pode editar o ht-axis. E também, ó. Mezaki, não tem robots.txt? Tem. Você tem. Tá bom? Só que ele não está editável. Você não pode mexer. Você pode clicar aqui e criar. Porém, é... Para você que é iniciante, eu não indico. Por enquanto, não. Porque ele já vem para o padrão funcionando. Então, se você for mexer, você pode bloquear seu site. Pode fazer algumas coisas. Esse ht-axis aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é o que mais dá problema nos sites. Não mexe nisso aqui. Somente se você souber o que você está fazendo. Eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar para a página de ferramentas. Onde nós estávamos. Não podia deixar de falar sobre aquilo ali. Editor em massa é para você editar vários portos ao mesmo tempo, né? Otimização de dados SEO. Você pode acelerar seu site e obter informações de links internos. Permitindo... No caso aqui é a contagem, né? Façamos algumas otimizações, etc. Pronto. SEO data está otimizado e completo. Então, está tudo certinho. Tem que estar assim para você também. Se não tiver, ele vai dar a opção para você modificar alguma coisa. Tá bom? No meu caso aqui, ó. Ele só mostra os benefícios de você utilizar. Ele vai dar isso aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Start Process e Speed Up Your Site Now. Aí você clica. Ele vai ficar dessa forma aqui. Que eu acabei de mostrar, tá? SEO otimizado. Ok? Premium. Premium se você quiser comprar. Se você quiser comprar o Your Art SEO. Fica à vontade, tá bom? Não tem... Ó, 89 dólares. E aí fica à vontade. E olha só. Workout. Não sei nem o que que é isso aqui. Ah, tá. Isso aqui é só para quem... É... Premium, né? Ele vai aqui abrir algumas opções para você. E agora, você vem aqui em Posts. Por exemplo, em Posts, tá? Eu já falei, né? É bom que eu não vou precisar falar tudo. Mas você tem a otimização que você faz em cada post especificamente. Eu não estou utilizando o Gutenberg. Estou utilizando o editor de texto clássico do WordPress, tá bom? Então, aqui embaixo vai aparecer para mim o Metabox, né? Do Art SEO. Dessa forma aqui, ó. Tá? E o Art SEO. Eu clico aqui. Ele abre. Aí vai me dar o quê? Palavra chave em foco. Ou seja, esse post tem essa palavra chave. Pré-visualização no Google, né? Você tinha fechado assim, ó. Você abre, tá? Resultado para dispositivo móvel. Ou seja, no celular. Vai mostrar dessa forma. O computador vai mostrar desta... Deixa eu tirar o zoom, tá? Só para mostrar aqui, ó. Vai mostrar dessa forma aqui, tá? Eu vou dar zoom porque não adiantou de nada. Ó. Ele mostra como vai ficar no computador, tá? E aqui, ó. O título é esse. Lembra que eu apaguei tudo e deixei só página e título? Então, ele vai pegar automaticamente, ó. Título, WordPress para iniciante. Tudo que você precisa saber. Três pontinhos. Por quê? Ele pegou só o título. Não colocou o nome do site, nem separador, nem nada. Você pode adicionar especificamente nessa postagem um separador, por exemplo. Um separador. Ele já vai colocar um separador. Mas por que ele não está mostrando, né, Isaac? Porque ele não mostra. O espaço é pequeno. Tá bom? É por isso que ele indica... Eu indico você fazer manual. É por isso que eu tiro esse negócio aqui e deixo somente título ou página, tá? Percebe que está vermelho? Essa lista aqui, ó. Tá vermelha? Significa que está muito grande. Então, eu preciso mudar isso, tá? Tanto para dispositivo móvel, ó. Vermelho. Quanto para computadores. Isso aqui já é dica de SEO, né? O que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo, ó. E vou digitar o meu próprio. Eu vou lá em cima e vou copiar, ó. Ctrl A, Ctrl C. Eu já expliquei, né? E vou colar. Ó, ficou grande. Então, o WordPress para iniciantes. Aprenda a dominar o WordPress. Olha só. Muito mais bonito, né? E o Google permite, tá? Você não está fazendo nada de errado, não. O WordPress. E ficou aqui verdinho, né? Eu posso até colocar aqui completamente. Ó, não posso. Ficou ótimo. O Slug não mexe. Já falei sobre isso. E aqui a Meta Description. Geralmente ela vem assim, em branco. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um pedaço do seu post. Tá bom? E vai colocar. Vou botar aqui no mobile, tá vendo? Ele pega um pedaço do seu post. Mas eu prefiro digitar. Para ficar verde também. Coloca três pontinhos. Aqui você coloca, ó. Dominar o WordPress, né? Primeiro, site do zero. WordPress para iniciantes. Ou seja, eu coloquei algumas palavras relacionadas semanticamente. Para já indexar, né? Nos motores de busca. Tá bom? E aí, olha só. Vou fechar aqui, ó. Pré-visualização. Análise SEO. Isso aqui é a análise do seu texto. Ele vai dizer o que tá bom, tá verde. O que tá ruim, tá vermelho. O que tá mais ou menos, tá laranja. Tá bom? Ó, links internos. Nenhum link aparece nessa página. Você precisa adicionar um link. Tá? Por exemplo, eu vou colocar o link aqui para um outro post. Esse post aqui, ó. WordPress. Eu vou vir aqui e vou colocar um link. Eu vou pesquisar aqui, ó. Ó. Coloca o blog, tá, tá, tá. Eu quero post. WordPress para iniciantes. Não, é o que eu tô, né? Lembrando que tem que ser post, ó. Tem produto, passo. Não pode. Tem que ser um post mesmo, ó. Como fazer um site do zero? Esse aqui, ó. Eu posso colocar em um WordPress. Aí, provavelmente, ele já colocou. Ó, link interno. Você tem links internos. Foi o que eu acabei de adicionar. Então, você vai melhorando. Eu não sei onde é que é, meu Isaac. Clica no olho. Ele vai te mostrar, ó. Remover o destaque. Não, deixa. Eu vou deixar assim para ver se ele mostra o destaque. Não. Aqui, ó. Tá vendo, ó. WordPress para iniciantes. Ele deixa destacado o que você tem que fazer. Desse dar de palavra-chave para você aumentar. Palavra-chave na introdução. Você tem que colocar. Qual é a minha palavra-chave? WordPress para iniciantes. WordPress é um CMS, blá, 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 blá. Eu posso colocar aqui, ó. Vou te mostrar... É o passo a passo mais complexo que vai encontrar na internet. WordPress é um CMS, tal, tal, tal. Ou seja, já coloquei no primeiro parágrafo. Ó. Só tem um vermelho agora. Tá vendo, ó. Acabei de adicionar aqui, ó. Bom trabalho, bom trabalho. Densidade, ó. Palavra-chave no início, né? Na introdução, tá bom? Então, é assim que você faz, tá? Palavra-chave no título, nos subtítulos. Nós temos quantos subtítulos? Ó, links de apoio do vídeo. E o que vai ter nesse tutorial de WordPress para iniciantes. Para iniciantes. Ou seja, eu tô melhorando hoje o SEO. Olha aí. Palavra-chave nos títulos H2 e H3. Ou seja, eu preciso de um H3. WordPress para iniciantes. WordPress para iniciantes. Exatamente. E aí, eu tenho que colocar também um H3, né? Só que esse aqui não tem texto. Eu tenho que adicionar texto, tá? E aí, ele vai dar vermelho aqui. Ou verde, tá bom? Palavra-chave no slug. Slug é o quê? Eu não vou mexer, porque o slug, se você mexer, é problema, tá? Aqui, ó. Pré-visualização do Google. Aí, tem aqui slug. Teria que ter aqui, ó. Traço WordPress para iniciantes, né? Só que assim. Eu não posso mexer, porque eu vou quebrar os links. Tá? Então, não vou mexer nisso, não. Mas, e você não precisa ter tudo verde. Tá bom? Basta alguns. E aí, eu vou fechar. Pra mim, já tá bom. Já tá verde. Já tá um bonequinho feliz. Ó, adicionar a palavra-chave relacionada. Se você quiser, você tem que comprar. Tá bom? Conteúdo estrutural. O que que é isso aqui? Esse aqui é aquele super conteúdo. Considerado como super conteúdos. São aqueles conteúdos de 4 mil palavras, 5 mil palavras. Conteúdo estrutural. Que ele demanda de outros conteúdos que também linkam pra ele. É como se fosse um conteúdo raiz, central. E tem outras palavras-chave relacionadas com outros conteúdos menores apontando pra ele. Chama-se conteúdo estrutural. Você só vai ligar se for um conteúdo estrutural. Nesse meu caso aqui não é. Sabe um conteúdo estrutural no meu site? Esse aqui, ó. Como criar um site WordPress passo a passo, tá? Ó, eu vou no blog. Aqui, ó. Esse daqui, de hospedagem, também é estrutural. Ó, como fazer um site profissional do zero? Esse daqui é um artigo muito grande. Não sei se tem umas 2 mil palavras. Mas olha o tamanho dele, tá? Esse aqui é estrutural. E aí tem outros artigos que estão apontando pra ele. Tá bom? E aí você pode colocar como conteúdo estrutural. No meu caso, não. E no avançado, você pode mudar algumas coisas. Permitir que os mecanismos de pesquisa mostrem post nos resultados de busca? Sim. O padrão já tá assim, né? Nós já configuramos. Os mecanismos de pesquisa devem seguir os links. O que que é isso aqui? Você clica aqui, ó. Ele vai te abrir a opção sobre follow, né? Do follow e no follow, tá? O que que é isso? Você tem que deixar sim. Tá? Porque se você colocar não, todos os links que tiver aqui dentro, o Google vai ignorar praticamente. Ou pelo menos ele não vai transmitir a autoridade que você tá passando desse post para outros. Tá bom? Outros links nesse caso. MetaRobots avançado. Ele vai tá o quê? Não indexar imagem, nenhum arquivo, sem amostra. Aqui ele também mostra o que que é, nesse caso, MetaBox avançado, tá? Basta você vir aqui, ó, colocar em português, né? Clicando aqui, ó. E ele fala quais são as configurações avançadas do robô. Artigo relacionado. O que significa esse MetaBox imagem index. É pra ele não indexar as imagens, né? E também o que é no archive, sem ins de imagens e sem trecho. Tá? Você pode tá configurando. Nesse caso aqui, não vou mexer porque não precisa, tá? O título Breadcrumb, tá vendo que tá aqui, ó? Tá até errado. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar aqui. Visualizar. Ele vai me mostrar aqui o post. Vou fechar esses outros aqui. E eu vou te mostrar. Lembra que nós falamos sobre o Breadcrumb agorinha, tá? Se o seu Breadcrumb trilha de navegação tá desligada, então isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Ó, início, Wordpress, o passo a passo para iniciantes em Wordpress. Tá faltando um S. Por quê? Ele deveria colocar o título, né? Deveria colocar esse título aqui, ó. Por que que tá esse daqui, que é um pouco diferente? Porque senão fica o título aqui e o título aqui de novo. Então, eu não quero isso. Eu quero aproveitar pra colocar uma variação do título. E eu posso colocar aqui, ó. E eu coloquei o passo a passo para iniciantes em Wordpress. Ou seja, Wordpress para iniciantes. Eu tô fazendo uma semântica que diz a mesma coisa. URL canonical. Isso aqui não tem como explicar agora. Tem sim. Ah, olha só. Você vai me agradecer. Vamos lá. Você que sabe o que é URL canonical, coloca lá embaixo nos comentários. Sim, é a terceira vez que eu tô pedindo. Mas eu acho essa interação interessante, né? Vai lá nos comentários, pausa e coloca. Sim, Mezac, eu sei o que é URL canonical. Mezac, eu não sei o que é uma URL canônica. Ou canonical, né? Você coloca lá. Eu vou saber se você sabe ou não. Porque a partir de agora você vai saber. Olha só. Eu vou fazer na prática pra você. Isso que funciona mais quando tem produtos, tá? Cadê? Produtos. Eu vou abrir meus produtos pra vocês. E eu tenho aqui vários produtos que estão relacionados à mesma coisa. Olha só. Eu tenho um, dois... Oh, rapaz. Três produtos que é a ativação do Elementor Pro. Eu tenho uma ativação, cinco ativações, três ativações. Só que é a mesma coisa. Ó, eu vou abrir aqui a edição. Um, dois, três. Eles são a mesma coisa. Olha só. Todos os três têm o mesmo desenho aqui. Todos os três têm a mesma descrição. A mesma imagem. Tá? Não significa que tem que ter, tá? Mas, basicamente, os três são a mesma coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar neles e dizer qual deles tem a URL canônica. Ou seja, eu tenho que apontar pra um dos três. Porque o Google vai vir e vai ver os três. Ele vai falar, ó, isso aqui é duplicação de conteúdo. Eu vou penalizar, digamos assim, de alguma forma. Esses produtos que não vão mostrar no index. Se tiver canônica, ele não vai fazer isso. Porque ele sabe que são três produtos similares. Só que o canônica, o que é pra ele indexar mesmo, o que é pra ele mostrar, é apenas um. Então, eu entrei na edição dos três. Olha só. Esse aqui é o um, né? Ó, uma ativação, cinco e três. Ou seja, uma, três, cinco. Eu quero dizer que esse um é o padrão. Ou seja, eu vou vir aqui, ó, editar. Editar não. Cancela. Eu vou copiar esse link, ó, botão direito, copia. Aí eu vou vir aqui no três, vou descer lá no SEO. Ah, mas lá, com SEO não abriu pra mim. Então, é porque você removeu essa opção de SEO lá dos produtos. Eu já mostrei como fazer isso, tá bom? Vem aqui, ó. Lá embaixo, avançado. URL canonical. Qual é? Essa aqui, ó. Uma. Aí eu vou no de três. No de cinco, né? Mesma coisa. Você já viu alguém ensinando isso aqui? Se você já ouviu, então você já sabe. Ó, pronto. Todos vão ter o mesmo URL. Né? Esse primeiro não precisa porque ele é o canonical, né? Mas, se você quiser, pode colocar também. Acho que não faz diferença, não. Ou seja, a URL canonical dele é exatamente ele, que é esse de um, tá? Então, ó, o de cinco, tá? O de três, ele tá apontando para o de um. E o de cinco também tá apontando para o de um. Por quê? Porque eu coloquei o link do primeiro aqui no canonical. Então, agora você sabe o que é o URL canonical ou canônica, né? Eu vou falar canonical porque antigamente no UASH ele vinha escrito canonical. Aqui, croco-bloc também. Eu vou fazer a mesma coisa. Não vou fazer agora, tá? Mas, eu vou fazer depois. Já deu o exemplo, né? Então, nesse caso aqui, não. É um post que é o mesmo... Ele é independente. Então, ele não tem nenhuma canônica. Ele é a própria URL canônica. Então, não precisa colocar nada. Tá ok? Eu vou salvar aqui, ó. Ó, o SEO tá bom. A legibilidade precisa melhorar. Onde eu vejo a legibilidade, tá? Você clica aqui, ó. Ele vai descer. Já vai mostrar exatamente onde que é. Tá vendo, ó? Nós tínhamos aqui SEO. Nós vimos aqui para a legibilidade. Ele fala, ó, que as palavras de transição, somente 1.8 das suas sentenças, contém palavras de transição. O que não é suficiente. Utilize mais palavras. Ele fala aqui quais são, ó. Botão direito, abriu nova guia. Lá vamos nós. Ó, vou fechar tudo aqui. Tem muita informação, tá bom? Você precisa estudar. E aqui ele fala o que são palavras de transição. Por exemplo, vamos considerar um exemplo. Eu empurrei o dominó. Como resultado, ele caiu. O que aconteceu na primeira frase causou algo. A segunda frase vai descrever o efeito. Ou seja, é como se fosse uma pergunta e uma resposta. Não é, tá? Mas é como se essa segunda reforçasse o que aconteceu aqui. Para dar uma informação completa. Eu empurrei o dominó. Aí a pessoa fala, tá, mas e aí? Tá. Como resultado, ele caiu. Tá? Então, é uma questão mais de português e semântica. E também de escrita. Tá ok? Você precisa aprender sobre isso. Leia esse post aqui. Tá? Você vai aprender com certeza. Eu preciso melhorar porque esse aqui eu copiei, tá? Eu copiei lá do YouTube e colei aqui. Então, se você melhorar esse aqui, com certeza vai te ajudar. Facilidade de leitura. A pontuação alcançada no teste foi 58. Considerada razoável. Difícil de ler. Ou seja, o meu texto tá difícil de ler. Eu preciso melhorar. Para isso, eu tenho que saber melhor português. Tente escrever sentenças mais curtas. O que é isso? Isso aqui eu consigo te mostrar aqui mesmo. Ó. Wordpress para iniciantes. Wordpress para iniciantes. Vírgula. Este é o passo a passo mais completo que você vai encontrar na internet. Ponto. Isso aqui tá perfeito. Já isso aqui tá muito grande. Muito grande. Tá? Parágrafos muito grandes. Você tem que diminuir essa sentença. Colocar mais vírgulas. Tá? Mais pontos. Por exemplo. Tenho certeza que muitos que se dizem profissionais em Wordpress deveriam ler este conteúdo. Ó. Não tem nenhuma vírgula aqui. E com certeza precisa. Ó. Eu tenho certeza. Começa o texto da forma correta. Né? Isso aqui é português. Não tem nem como explicar muito, né? Eu tenho certeza que muitos que se dizem profissionais em Wordpress deveriam... Wordpress? Vírgula. Deveria ler este conteúdo. Este conteúdo. Tá? Aí vírgula. Pois aprenderiam bastante. Modéstia à parte. É lógico que aqui nesse caso aqui eu acho que não tem a vírgula porque tem um pois, né? Aí você atualiza. Pode ser que ele melhore um pouquinho a legibilidade. Mas não tem como eu ensinar português pra você aqui. Nem eu sei direito, né? Você pode perceber aí. Ó. A legibilidade continua ainda porque eu só fiz uma alteração. Tem que fazer várias. Ó. Cinquenta e cinco. Tava cinquenta e um, foi pra cinquenta e cinco. Tá bom? Então assim você faz a melhoria do seu conteúdo, tá? E com isso, quando você pesquisar, por exemplo, Wordpress para iniciantes. É. Eu vou abrir na janela anônima. Ó. O Wordpress para iniciantes. Olha o que acontece. Ele mostra todos. Este que tá pago, tá? Que tudo que foi um anúncio aí esquece. Aí tem vídeos. Olha só. Ó. Hortiger. Udemy. Tá vendo? Ney Patel. Cadê o Mezac aqui? Não tá. Por quê? Porque eu não fiz um bom trabalho de texto. Tá bom? Wordpress definitivo e etc. Tá ok? Eu tenho que pegar essas palavras-chave aqui e colocar no texto. Tá bom? Vou trabalhar elas. Tá ok? Eu tenho um vídeo aqui. Meu canal. Vídeos. E você pesquisa aqui, ó. Sobre SEO, tá? Eu acho que ele já vai mostrar. Eu tenho outros vídeos sobre SEO. Como usar técnicas avançadas de SEO para otimizar seu conteúdo. Ah, Mezac. Esse vídeo tem 3 anos. Olha, ele só tem mil views. Isso aqui é covardia. Se você ver esse vídeo, você vai aprender a criar um post perfeito em relação a SEO, tá? Para o seu site. Tá bom? Então, fica a dica desse vídeo aqui. Tá ok? E aí, Lógico. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Tá ok? Só tem um comentário. Tá? Então, eu não entendo as pessoas. E tá tudo certo aqui. Já tá tudo feito. Tá bom? Bom, e aí? O que você achou desse big conteúdo, né? Para mim aqui tá 1h20. Para você pode estar menos que eu vou editar, né? Vou dar uns cortes. Uns erros. Mas, se você gostou. Foi útil para você. Deixe seu like. Pega esse link. Copia. E cola lá no seu grupo do WhatsApp. Né? Para as pessoas que têm interesse, é claro. Né? Porque eu tenho certeza que eles vão te agradecer. Porque muitas pessoas, iniciantes, não fazem ideia de como configurar completamente esse plugin. Elas vão ali pela lógica. Ou ver um vídeo, outro que ensina por cima. Eu ensinei não só como configurar. Mas também como utilizar de certa forma, né? Lá no post. Como você trabalhar o SEO. Tá bom? Então, faça isso. Você vai estar me ajudando. E se ajudando, porque quem compartilha o que é bom, com certeza, só prospera. Tá ok? E, é claro. Os links que eu deixei aqui da Host. Você vai utilizar uma nova hospedagem. Vai criar um novo projeto. Ou pretende mudar porque a sua não tá sendo satisfatória. Então, acesse o link na descrição. Vai estar lá. Mezakmota. Mezakmota não. RL aqui. Ponto com barra host. NGR. Ou. O link vai estar na descrição. Tá bom? Ou hostg.com.br. Barra Mezakmota. Utilize meu cupom. Que vai te dar, se não me engano, mais 7% de desconto. Tá bom? E é isso. Acho que não tem mais o que falar aqui. Só te agradecer por ter ficado até aqui. Se você ficou até aqui, eu tenho certeza que o seu resultado será muito maior do que os outros que pararam nos primeiros 2, 3 minutos. Tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.